Você se atreve. Eu não pretendia incomodar. Você tem que aprender a esperar, esperar, esperar e fazer um esforço enorme para esquecer tudo o que você está arriscando, porque você está arriscando a vida. Minuto a minuto, você tem que encarar a tua terra da estreia de frente, aquela a quem você entrega a sua alma. Dar as costas, as chicotadas dos críticos. Nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Peça errada, outra peça errada. Um cavalo, um cavalo. Meu reino por um cavalo. Outra peça errada, Sam, por favor. Nossa, recebem os senhores da França e da Dinamarca. Não. Algo de podre do reino da Dinamarca. Até quando eu vou ter que aguentar? Nós vamos apresentar cheios penhês. Farão tudo para nos impedir. Lancei suas bombas. Combatei. Atrevo-se ao nos mandar para o esquecimento. Mas cada palavra que eu disser, será um escudo contra a sua selvagenia. Cada frase que eu proferir será uma proteção contra o seu terror. Porcos. Seu Vargas. Por Deus. Nenhum esquadrão de fascistas. Pode me fazer parar agora. Vamos para o povo. Só um nariz em cada vinte. Não percebe de onde vem o pausqueiro. Mas eu ficarei ao seu lado. Pois sou um bobo declarado. E a mais deixarei o pobre rei. Ele me ama. O tempo não sempre. Onde estava a tempestade? Eu peço cataratas e furacões e vocês me mandam um banho de moscas soltando pulso. Pegue uma fotografia minha ali naquela gaveta. Eu assino para você. Carinhosamente. Eu adoro entrar aqui. No camarim. Eu posso sentir a força e o mistério. Nos tempos passados, este era o local onde os sacerdotes se vestiam. Eu fico toda arrepiada. É como se eu tivesse invadido um lugar sagrado. Uma alma gêmea. Você tem se alimentado bem? Eu gosto mais assim. Eu gosto mais assim.